Saudações, delícias! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Minha Lua. Eu sou o Caio Nobre e eu estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, galera! Hoje, Alan e o Zelda God aqui com vocês. Exatamente, rapaz! Imaginem o Alanis com aquela roupa de pedra, aquele cabelo de folha, todo sexy assim pra vocês. E estamos imaginando esta cena linda e maravilhosa com o nosso querido Alanis, pois vamos falar dela, meus amigos, da Cetrion, que foi revelada aí exclusivamente pelo site Game Informer, que vai fazer uma cobertura geral de Mortal Kombat neste mês de lançamento do jogo também. E a gente vai passar aqui as nossas primeiras impressões sobre a personagem, o que a gente pode perceber dela ali com relação a golpes e tudo mais, que fazem dela uma personagem bem versátil e aparentemente vai ser bem forte também. Mas antes da gente continuar, eu gostaria de pedir a você que está assistindo pra deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Nova regra do YouTube! Então já ativa aí pra poder ficar esperto e vem com a gente! Meu querido Alanis, fomos agraciados aí nesta terça-feira com o trailer da Cetrion revelado aí pela Game Informer. E cara, a primeira coisa que eu percebi e na hora eu quis pesquisar é alguma referência mitológica sobre a personagem aí. E conversando com o nosso querido Alanis aqui, antes mesmo da gente começar a gravação, ele lembrou um ser mitológico que se aproxima bastante da proposta dessa personagem, né Alanis? Na verdade, a primeira coisa que me veio na cabeça foi a famosa Gaia, né, a Mãe Terra, um dos grandes titãs aí que deu origem a toda a vida, né, de um chão que a gente pisa. Exatamente, cara. E por que a gente está mencionando aqui a Gaia? Porque a gente pode ver no trailer, assim que ela entra, né, à medida que ela vai dando os seus passos ali pra poder confrontar a Diage, vai se formando a vida em volta aos pés dela ali, entendeu? Vai subindo as gramas e tudo mais e ela controla os elementos, como a gente já pôde ver também. Então isso pra gente ficou muito nítido, entendeu? Porque ela é aquela que aparentemente cria a vida. E na mitologia do Mortal Kombat, eles sempre gostam de puxar essas referências, né Alanis? Ah, sim, com certeza. Cara, eu gostei muito da aparência dela. Eu vou falar pra você que ela andando ali me lembrou aquele joguinho Okami, tá ligado? Sim. Mas eu achei muito interessante essas referências mitológicas. A crônica, que no caso a Senhora do Destino, me lembra o Cronos, o tempo, né, na mitologia grega. Eu tô gostando bastante da forma como eles estão trabalhando cada vez mais essa mitologia do universo, né, de Mortal Kombat. Trazendo aí mais conteúdo, enriquecendo cada vez mais esse universo. E nesse trailer, cara, eles mostraram uma gama de habilidades que a personagem tem, que eu achei bastante interessante, né. Como a gente já mencionou anteriormente, ela tem o controle dos elementos, então a gente vê ela utilizando ali o fogo, a terra, a água, o ar. Isso tá tudo muito incluso dentro não só dos combos dela, mas das habilidades especiais que ela tem. E uma das primeiras coisas que eles mostraram logo no início do trailer ali, né, Alanius, é o deflect que ela tem de projéteis, cara. Que já é uma coisa muito boa aí pra personagem. Uma coisa que eu queria comentar é que quem queria o Camillion no jogo não precisa mais reclamar. Porque essa mina mistura de Tremor com Scorpion, Sub-Zero, Rain. Tá até Fujin tem no meio ali. Exatamente, cara, muito bem lembrado, gente, tá vendo? Não precisa do Camillion mais. E uma coisa que nós confirmamos a partir disso aí, né, até o perfil do Mortal Kombat 11 já postou também, falando a respeito, que ela é de fato uma Elder God. A gente já tinha comentado isso num vídeo anterior aí. Quando a gente vê o Raiden conversando com os Elder Gods lá, a gente citou uma projeção que aparece como possivelmente sendo a Cetrion. Então a gente agora teve essa confirmação que já tava um tanto óbvio, né, que uma personagem dessa tão poderosa assim seria uma Elder God. E ela traz, cara, muitas opções de ataque à distância, que eu pude perceber ali. Ela usa os cabelos dela, né, que são folhas basicamente, que eles enfiam no chão e pegam o cara à distância. Inclusive ela pode mesclar os ataques elementais com base nisso aí também. Ela tem teleporte utilizando o poder de água dela. Dá pra ver que ela é extremamente versátil, assim. Alguns elementos de jogabilidade dela me lembraram o Tremor, principalmente quando tá usando aqueles golpes de pedra. Deu pra perceber que ela tem condições de ser um personagem bem apelão. Ela tem bastante projétil, ela tem golpes que pegam de longe, ela chega de longe com uma grande proximidade. Eu não consegui perceber direito a velocidade de caminhada dela, mas ela tem um dashzinho ali que cobre o espaço bem rápido ali. Enfim, eu tô ansioso pro Breakdown porque eu tô achando que essa Cetrion vai ser uma das melhores personagens, e eu tô com o Novi Saibot, Blue Ken, essa galera aí. Exatamente, cara. Alguns dos golpes que eles mostraram lá, inclusive, né, remetem até a alguns outros golpes que a gente já viu anteriormente. Aquela armadilha de pedras que ela faz, que ficam as pedras rodando em volta dela ali, né. Me lembrou muito aquele chapéu do Kung Lao no Mortal Kombat X, que fica rodando ele meio que como se fosse uma proteção, que aí vai se aproximando do personagem. Aí se as pedras tocarem, além de dar um stun ali no personagem, ela consegue emendar combos a partir daquilo ali também, né. Eu já comentei da mescla dos elementos dentro dos próprios combos da Cetrion. Ela tem um ataque à distância no ar. Estilo Cabol, quando ele manda aquele bossol, quando ele pula, ela também tem um ataque parecido. Obviamente, ela não tem um bossol, mas ela usa o elemento dela no ar pra poder dar um raio de fogo ali diretamente no oponente também. E eles também mostraram, né, Alanis, o Fatal Blow dela que eu achei insano. Que, novamente, é ela utilizando os elementos pra poder dar aquela detonada no personagem. Ela joga umas pedras no melhor estilo Tremor e termina com um Solar Beam no melhor estilo Pokémon de planta. Eu imaginei a mesma coisa, cara. Eu imaginei, caramba, é o Bulbasaur ali, mano. Eu não queria falar Bulbasaur, sabe? O povo relacionou muito ela também, e foi uma das coisas que eu também percebi, até esqueci de comentar, com a Era Venenosa, cara. Quando eu vi o design dela assim, eu falei, caralho, Era Venenosa ali? Nossa, verdade. Lembra bem mesmo. E o Fatality dela, pra poder fechar com chave de ouro, que eu achei foda pra caramba, diferente do do Jax, né, que ele cresce. Ela também fica gigante, mas condiz com o status de Elder God dela, né, cara. Porque ela mostrou ali que ela pode fazer praticamente tudo, entendeu? Ela controla os elementos, ela controla a vida. Então, não é difícil de imaginar, tipo, ela crescer ali e fazer alguma coisa também, né? Nesses 25 anos de Mortal Kombat, imaginei que ia ser difícil pra eles deixar pra trás algumas coisas, incluindo esse pisão do Fatality no Jax. Então, ela cresce um pouco, faz a referência aí, pisa em cima do oponente, e aí ela cresce mais ainda, no melhor estilo Galactus, assim. Sai fora do planeta e solta aquele raio pela boca. Olha, eu não ia falar nada, mas aquele raio que ela solta pela boca, na hora que aparece caindo em cima da Jade, ele tá muito menor do que deveria ser. Tá muito fino, né, cara? Aquele raiozão daqui, tamanho gigante, deveria ter queimado o lugar que ela tá toda ali, né, cara? Pois é, assim, eu achei que ficou um pouquinho fino, mas isso é só um detalhe, não estraguei nada a beleza do Fatality, muito pelo contrário. O Fatality ficou muito bom, os posicionamentos de câmera, ela crescendo e saindo pra fora do planeta, assim, eu achei sensacional aquele momento, cara. E antes da gente finalizar, elas têm um diálogo ali no início, isso é uma coisa que vale a pena mencionar aqui, que a Jade confirma seu amorzinho pelo Kotal Kahn, né, Alanius? A Jade diz, né, que o amor dela pelo Kotal Kahn não vai morrer, aí a Cetrion responde, é, mas você vai. Eu vi numa fonte aqui, no Gamefax, não sei se é confiável, mas diz que a Cetrion, ela vai se opor à crônica, porque como ela é deusa da vida, então ela acredita que toda vida tem o seu valor, e aí ela quer impedir a crônica de destruir vidas. Eu também imaginei a mesma coisa, cara, quando eu vi a Cetrion ali, tipo, toda a proposta em volta da personagem, essa questão da mitologia que a gente citou aí, dela ser a mãe terra, dela pensar na vida ao invés dela querer destruí-la. Eu imaginei justamente isso aí também, que ela de alguma forma vai bater de frente com a crônica, e isso vai ser foda demais de ver, cara. Mas então é isso, meus amigos, isso é tudo que a gente ia poder falar aqui da Cetrion. Então, com certeza, quando eles mostrarem aí e fizerem o breakdown da personagem, a gente vai trazer um vídeo detalhando as habilidades dela aqui, como a gente sempre fez com os outros. Então a gente passa a palavra pra você, querido espectador que tá assistindo agora, pra comentar aqui embaixo o que que você achou da personagem. Você gostou? Você não gostou? Deixa aí embaixo, a gente vai adorar conversar com você sobre isso. Não se esqueça novamente de deixar o seu like aí embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Um beijo. Gostou desse 12 molhado na polpinha esquerda e direita de cada um de vocês? Até mais e... Fomos!